O bairro é São Sebastião, você pode ver que aqui tem alguns cones onde a rua está interditada. Na verdade, essa rua aqui está acontecendo um problema muito sério. Olha só a cratera que abriu no asfalto aqui. Essa cratera abriu, me parece que foi lá para novembro e até agora está desse jeito. Apesar que hoje, quando chegamos aqui, a máquina da prefeitura está trabalhando. Porque ali na frente também tem uma outra cratera, igual essa daqui. Esse asfalto aqui foi feito faz pouco tempo até. Parece que está para ser inaugurado agora no mês de janeiro. O Ezio está aqui comigo. Vem cá, Ezio, é morador aqui do bairro aqui do São Sebastião. Ezio, a obra é nova, não faz muito tempo que tem. E já um buraco desse? É que na verdade, eles, ao tentar fazer o serviço bem feito, se tornou-se um serviço muito mal feito. Porque se você observar, a cratera vai de fora a fora. E é capaz até de cair e causar dano a moradias, a pedestre que estiver passando, o carro. Então, assim, eu achei que o serviço deles aqui, de prontidão, não ficou aquela maravilha que eles estavam falando, não. Bom, essa é uma das crateras que... O senhor é morador aqui da rua, hein? Há 50 anos. Há 50 anos. Qual é o nome do senhor? Manuel Cade de Garraza. Tudo bem, senhor Manuel, como é que vai? Tudo bem. Pois é, senhor Manuel, obra, nove crateras abertas, não? Isso, faz tempo, né? Essa cratera faz tempo que tem? Faz, já faz dois meses, eu acho. Assim começou. Assim começou. Passaram o rolo aí, foi caindo tudo, eles não vieram. Só a Defesa Civil esteve aqui, não resolveram nada. Mas é que perigo essa noite, né, gente? É, mas isso aí é um perigo, né? Pra moto, carro... Carro, carro, não tem um sinal, não tem nada ainda. Há 50 anos. Há 50 anos. Comemorou a vinda do asfalto, mas já quebrado. Já quebrado, já. Pois é. Obrigado, querido, tudo de bom. Tá aqui os populares. Vamos caminhar até lá, o Wesley. Vamos lá comigo? Vamos lá? Que a gente tá vendo aqui, ó, que a obra aqui, o asfalto, ele é novo. É. A obra foi feita há pouco tempo. E me parece que outras ruas também, né, o Wesley, foram feitas aqui, né? Sim, foi feita a outra rua ali, onde vai passar o ônibus, né? Sim. E foi feita as ligas que levam até as lajotas. Até uma ficou pra trás lá na frente, na frente do mercado, o Gabriela, onde não chegaram o asfalto até onde deveria, que era até na lajota, né? E essa daqui tá desse jeito, hein, ó, se abrindo, abrindo cratera. Aí as pessoas também, todo mundo, na verdade, todo mundo é, fica sem saber o que é que faz, porque se não fosse o vereador que teve aqui ontem, acabou. Se ninguém ia saber de nada disso aqui, eu ia ficar aqui mais uns seis meses desse jeito. Bom, tá aqui, então, a palavra do Wesley, aqui, ó, é uma outra, olha só o tamanho da cratera aqui, gente, é uma coisa fora do normal. Olha só aqui, ó, né, o tamanho da cratera aqui, ó, né, e aqui o que que é? É um esgoto que passa aqui? É um córrego, é, é um córrego que traz o esgoto do bairro. O esgoto do bairro? Sim, o esgoto do bairro todo passa aqui, ó, tá desse jeito. E aqui também a gente nota aqui, gente, que foi feita a obra nova e aqui despencou tudo mesmo, né? É, despencou, por causa também do trator que tava trabalhando em cima pra cavar pro meio fio, né? Então não suportou o peso. O próprio peso do trator fez com que caísse? O próprio peso do trator fez com que caísse, é, que eles estavam escavando para o meio fio, no caso. Que barbaridade. Bom, ali a gente viu uma máquina da prefeitura, tá desde quando aqui? Tá desde hoje. Chegou hoje? Hoje que chegou a máquina da prefeitura aí, faz uns dois meses que é o buraco e hoje que chegou a máquina. E agora, pra arrumar isso daqui é jogar dinheiro fora, né? Porque vai ter que, eu não sei, nem se suporta a emenda, não sei o que fazer, né? É, na verdade aqui vai ter que ter um engenheiro responsável que garanta, porque a obra é desse jeito aí, é decretada, né? E me falaram que aqui passa ônibus também? Sim, passa ônibus, caminhão de carga, passa de tudo aqui. É bem movimentado? Bem movimentado, bem movimentado mesmo. O pessoal do bairro, a maioria é aqui que circula. Eu quero chamar a atenção de você, parece que é brincadeira, mas não é não. Olha aqui a condição que tá aqui, o asfalto aqui, né? Isso daqui tem até perigo de cair, né? Tanto é que a defesa civil interditou, né? Sim, sim, claro, é. Tiveram que ter de estar, né? Não tinha outra opção pra eles, porque do jeito que tá aí é só de mal a pior, né? Tá bom, tá aí o pessoal aqui do bairro São Sebastião. Obrigado, viu, querido? Obrigado ao Ege aí por dar a sua palavra aí, né? E fica aqui nessa condição, linha verdade e a chamada e a gente mostra mesmo, né? Tá aqui uma obra nova no bairro São Sebastião, mas que já está com esse problema. Duas crateras, não são buracos não, duas crateras. Tá ali agora o trator da prefeitura, a máquina, pra ver se consegue arrumar ou não. Mas isso já vai fazer dois meses que a população convive com essas crateras e com risco de acidente quase todos os dias.